E aí galera, tudo beleza? Vamos conversar sobre uma fofoquinha. É, linhagem em dias, fazia tempo que a gente não trazia uma fofoquinha do meio da cultura pop, mas eu olhei, eu tava pesquisando as pautas aqui, e assim galera, eu vou dividir com vocês, sei que a audiência é rotativa, mas Britney Spears e Justin Timberlake fizeram parte da nossa história, da nossa infância. Quem não se lembra de Sometimes I run, Sometimes I hide, Sometimes I scare of you, ou quem não se lembra de Bye, 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 Bye. Fabião lembra, né? Poxa galera, a gente gostava muito, eu gostava muito tá, de Britney Spears ali, quando ela era ainda uma garota doce, meiga, gatíssima, carinhosa, e também do Justin, o Justin eu gosto até hoje, né? Inclusive ele lançou um clipe novo chamado Selfish, bem legal a música, ele é bom, e aí o que que acontece? No ano passado saiu uma polêmica da Britney Spears que ela escreveu um livro, né? E esta polêmica nós iremos falar aqui, mas parece que depois do lançamento deste livro, Britney Spears se arrependeu e pediu desculpas para Justin Timberlake, vamos falar no nosso vídeo de hoje, fofoquinha, linhagem dias, e temos prints. O negócio é o seguinte, faz parte do show, pô, faz parte do show, entendeu? Você causa toda uma polêmica no lançamento do teu livro, do teu CD, do teu clipe, os dois já fizeram isso, eles fizeram isso bastante. O Justin Timberlake no Cry Me A River, a Britney Spears com o livro dela e também outras músicas, então faz parte do show, faz parte do pop você puxar uma polêmica e render o bloco lindamente. É que tem uma coisa interessante aqui, que os fãs da Britney Spears odeiam o Justin Timberlake, eles odeiam. Odeiam mesmo. Odeiam. E os fãs do Justin Timberlake acham que não... Eles odeiam porque ele deu um pé na bunda dela. Não, na verdade ele tomou... Ah, é verdade. Ele tomou, aí eles falam que... Tomou a Gaia? Tomou. Aí eles falam que o Justin Timberlake, ele fez o sucesso dele por conta do relacionamento. Só que é do jogo, porque ele fez o Cry Me A River, ele sempre tá com uma mulher loira, depois ele fez com a Scarlett Johansson, a outra música de sucesso. Então, aí todo mundo fala, o Justin Timberlake só fez sucesso porque ele rendeu muito nas costas da Britney. Não foi só por isso, é claro. Não, não, não. Ele é muito bom. Muito talentoso. Muito talentoso, também é um bom ator. Ele se cercou de bons profissionais e foi esperto. Ela também poderia fazer a mesma coisa. Só que ela teve alguns problemas mais graves que o Timba. Então, eu me empolguei aqui nessa entrada, vamos falar que temos print. Temos print e temos vídeos. Se tem print, falo que tem vídeo. Se tem vídeo, falo que tem foto. Muito bom, galera. Então, vem pra essa fofoca. Vamos trocar uma ideia. Primeiro, se inscreve no canal da L1CCC, seja membro da Linhagem e vá na Loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis. Na lojadalinhagem.com nós fechamos uma parceria com um especialista em inteligência artificial pra ajudar você a ganhar dinheiro. Se você tá desempregado, se você quer mudar de área, quer aproveitar o hype da inteligência artificial ou a sua empresa já está exigindo conhecimento em inteligência artificial, Schubert, o especialista, criou uma plataforma chamada Ya Academy. Vou deixar o link do WhatsApp direto dele no primeiro link da descrição pra você tirar as suas dúvidas com ele. E com certeza, ele vai conseguir te ajudar. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, também vai conseguir te ajudar a se realocar no mercado de trabalho. Você não consegue emprego, você preenche todos os requisitos e bomba na entrevista em inglês. Ou você tá até empregado, mas não consegue a promoção porque não tem o inglês. Você sabe da importância do inglês, a gente não precisa ficar falando. Por isso, a gente vai te apresentar o melhor curso de inglês da internet, o método B-Way. São mais de 22 mil alunos e o professor já ganhou diversas premiações por conta da qualidade do curso. A gente vai te dar um grande desconto. 200 reais de desconto e o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. Não perca essa grande oportunidade. Vamos pro babado, galera! Robô! Faz, bem! Faz! Grande... Olha, eu vou falar um negócio. Léo Picardias é uma das melhores coisas que eu conheci recentemente na internet. É, é belíssima imitação, cara. Esqueci o nome do rapaz, eu peço até perdão. Mas é brilhante a imitação e interpretação do Léo e o nome é fantástico. E o texto, né? Léo Picardias. E o texto? Tudo. Fantástico. Você confunde. Procura. Eles deram uma entrevista no TKHT do Carioca e do Bola, que eu fui lá. A gente teve o prazer de ir lá. Procura lá o Léo Picardias. Cara, é muito engraçado, mano. É muito engraçado. Bom, mas vão pro babado. Olha aqui, ó. Britney Spears pareceu pedir desculpas a Justin Timberlake pelas coisas sobre as quais ela escreveu em seu livro de memórias, The Woman and Me, no qual ela revelou que enquanto eles estavam namorando, ela engravidou e fez um aborto. Vamos contar aqui a linha, a timeline, pra vocês que não estão ligados do babado que tem print. Pra vocês entenderem, ó, aqui, ó. Em outubro do ano passado, a cantora revelou em seu livro que engravidou aos 19 anos e acabou fazendo um aborto, alegando que foi em grande parte porque Justin não queria ser pai. Os dois namoraram de 1999, quando ela tinha 17 anos e ele tinha 18, até 2002. Então, nós temos aí um relacionamento de quase 4 anos, né? Ela escreveu que se tivesse ficado sozinha, ela nunca teria abortado o bebê. Mas acrescentou que Timberlake disse que eles ainda eram muito jovens para ter um filho. Vamos fazer uma pausa aqui, né? O Ney teve filho rapidinho, né? Teve. E não precisou fazer nenhum tipo de... Nada, ele vai ter que se explicar agora que tem 10 anos. É, ó. Da húngara. O Ney cada vez mais segue o caminho do Ronaldinho Gaúcho, cara. O Ney quer ser o Adão. É. Quer ser o Adão, quer povoar o planeta. Exato. Vamos voltar aqui, ó. Abre aspas. Foi uma surpresa, mas para mim não foi uma tragédia. Escreveu a ex-estrela de O Clube do Mickey Mouse. Aspas novamente. Eu amei muito o Justin. Sempre esperei que um dia teríamos nossa família junta. Isso seria muito mais cedo do que eu esperava. Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um filho em nossas vidas e que éramos muito jovens. Não sei se essa foi a decisão certa. Se tivesse sido deixado sozinho, eu nunca teria feito. A cantora ainda disse. E ainda assim, Justin não tinha tanta certeza de que não queria ser pai. Até hoje, é uma das coisas mais agonizantes que experimentei na minha vida. Spears também afirmou em suas memórias que enquanto eles estavam namorando, Justin a traiu com outra celebridade. Mas ela disse que não quis dizer o nome da pessoa porque agora está casada e com filhos. Isso foi... Isso foi no livro. No livro. No livro. Para vocês entenderem a timeline. Agora vamos para este pedido de desculpas. Em uma postagem no Instagram, a cantora elogiou Timberlake e compartilhou uma captura de tela da recente aparição do cantor Superstar no The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon, onde ele estreou uma de suas músicas novas de seu álbum. Aí vem aspas de Britney. Quero me desculpar por algumas coisas que escrevi em meu livro. Escreveu Spears na legenda ao lado da captura da tela. Aspas novamente. Se ofendi alguma das pessoas com quem realmente me importo, lamento profundamente. Eu também queria dizer que estou apaixonada pela música nova de Justin. Selfish. Acrescentou ela. Novamente aspas. É tão bom. E como é que toda vez que vejo Justin e Jimmy juntos, eu rio tanto? Completamente, né? Tem aí, meu... Você vê que o Justin não fala muito, né? Ele é mais reservado, o Justin, né? Ele é bem mais reservado, né? O Justin tem dois filhos. Mas esse corte no Jimmy é muito bom dele, porque ele é muito bem-humorado, o Justin. O Justin é muito bom. Ele é um artista muito bom, cara. É. Artista completo. Ele canta, ele dança, ele também atua. Mas foi uma grande sinalização de arrependimento aqui, hein? Foi, foi. Mas assim, ele não fala muito, né? O Justin não entra muito nessas polêmicas. Também porque a mulher deve falar. Nem pense. Por favor, né? Justin, nem pense em falar nada disso. E eu acho que deve ser até uma coisa que eles falam. A assessoria do Timberlake deve falar com os entrevistadores. Tipo, ó... Nesse assunto não toca. É, não quero falar sobre isso. Também já faz 20 anos, né, pô? É, faz tempo. Não é uma coisa recente. Já faz 20 anos. E a Britney Spears, ela continua fazendo aqueles vídeos dançando, às vezes, que é meio bizarro. Tá meio completamente, né? É, nossa, a Britney Spears tá triste, viu, de face. Precisa ver qual vai ser o desfecho disso. E eu acho que não vai ter desfecho, porque o Justin Timberlake já colocou pra trás isso. Tá olhando pra frente. E eu acho que a Britney Spears também deveria fazer a mesma coisa. Exatamente, mas depois de lançar o livro, escrito, tá tudo escrito ali. Mas faz parte, né? Aí você vem, tal. É uma... É até uma sinalização de culpa da Britney Spears. É claro que, assim, a gente não pode julgar também. Mas ela escreveu e pouco tempo depois já vem pedindo essas desculpas. Mas tudo bem, faz parte. Faz parte. Acho que as pessoas, elas têm o benefício aí do perdão. Agora tem que saber se o Justin vai perdoar isso, né? Eu acho que sim. O Justin também é do ramo. Deve ter falado. Ó, a gente vai escrever um negócio aqui só pra, né? Tô um pouco fora da mídia. Escrevi um negocinho, mas depois a gente arruma. Ninguém mais vai lembrar disso aqui depois de dois meses. Bom, linhagem em dias, galera. E aí, gostaram da fofoca? Coloca aí nos comentários a opinião de vocês. E não se esqueça que tem print. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.